Jesus, Tu não negaste a própria vida Suportou a dor e as feridas Das chicotadas lá na cruz por mim Jesus, eu também não Te negarei Te prometo que suportarei A dor e o peso da cruz por Ti Jesus, se preciso for darei meu sangue em guerra Mas não negarei Seu nome aqui na terra Pois sei que é muito mais que suportou por mim Jesus, se mesmo as duras penas eu não Te negar Sei que quando o labor da vida aqui se findar Face a face contigo eu vou me encontrar Então eu não te negarei Ainda que a figueira não floreça Eu não te negarei Ainda que o melhor amigo me esqueça Ainda que me lancem numa cova Cheia de leões famidos pra me devorar Mesmo assim eu não te negarei Se tu não negaste a própria vida Então eu não te negarei Se deu a sua vida pela minha vida Então eu não te negarei Se preciso for perder a minha vida Se essa for a única saída Meu Jesus, eu não te negarei Jesus, se preciso for darei meu sangue em guerra Mas não negarei Mas não negarei Seu nome aqui na terra Pois sei que é muito mais que suportou por mim Jesus, se mesmo as duras penas eu não Te negar Sei que quando o labor da vida aqui se findar Face a face contigo eu vou me encontrar Então eu não te negarei Ainda que a figueira não floreça Eu não te negarei Eu não te negarei Ainda que o melhor amigo me esqueça Ainda que me lancem numa cova Cheia de leões famidos pra me devorar Mesmo assim eu não te negarei Se tu não negaste a própria vida Então eu não te negarei Se deu a sua vida pela minha vida Então eu não te negarei Se preciso for perder a minha vida Se essa for a única saída Meu Jesus, eu não te negarei Se preciso for perder a minha vida Se essa for a única saída Meu Jesus, eu não te negarei E eu não te negarei Se você for perdendo a minha vida Eu não te negarei Obrigado.